É o TZ da Curo Nas ruas do Rio de Janeiro Fico rico ou morro tentando As crianças, a família primeiro Mesmo se com o passado os anos Doutrina que ninguém é lei Matemático multiplicando Sem nenhum vestígio de medo Pé no chão, sou filho do dono Tenho varaz no pente, cê é um kit rajada Nossa luta nunca foi sorte, nóis tem essa marra Na risco L7 que puxa o trem bala TZ na pista é o mesmo pique, então anota a placa A cara do freio da Blaze Ela esconde a maldade embaixo da make Peça vampira, meu fogo é Blade Precisaremos sexta-feira 13 Todo meu mano rende pra ninguém Todo meu mano mostra pro que vem Querem se pode, eles querem também Fazendo o jogo virar os 40 Fazendo o fogo queimar os 70 Nossa visão talvez alguns não entendam Passa tempo e a razão é a mesma Igualdade aqui pra nós é lenta Mas a firma segue ao lar de venda Sem dublê nós protagoniza a cena Jogado Karel da coro fazendo meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta me vê chegar longe Mas é e falsa cor do Deus sei que tem um monte Abusadão, medos aversa-te Enfim que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho o cordão, vem quantos que late Água de bandido pra deixar as pate à vontade Quer se envolver então, vem pro nosso muro Meu vulgo é da coro, mas pode chamar de puto Eles não entendem não E se perguntam muito Como que nós tem com essa cara de vagabundo Senta pros criados Esquece que existe amanhã, senta forte Balonza de lança da maçã no meu porte Sonho das batidas, barra do Jaquel Corp Yeah, 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 yeah Eu vim do morro e conquistei poder Yeah, yeah, yeah Atura ou surta porque nós tá Yeah, yeah, yeah Fazendo esses fanfarrão se morder Yeah, yeah, yeah Gira o dinheiro, esse é o nosso lazer Gira essa grana Movimentando minha droga igual papo É o preço que para tudo no mercado Talvez esse seja o maior pecado Queima essa grama Longo te assona e forma o quadrado Duas na cama e duas no carro Porque elas amam, tá explicado Abusadão Medusa versatil E vi que tá no pulso Pode avaliar meu traje Brilho bordão Enquanto os que latirão Água de bandido pra deixar as pate à vontade Senta pros criados Esquece que existe amanhã Senta forte Balonza de lança da maçã no meu porte Sonho das patida Barra do Jaquiel corte Senta pros criados Esquece que existe amanhã Senta forte Balonza de lança da maçã no meu porte Sonho das patida Barra do Jaquiel corte Aonde eu sou cria Ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria Ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria Bala come todo dia Aonde eu sou cria De nada vale sua vida Aonde eu sou cria Ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria Ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria Bala come todo dia Aonde eu sou cria De nada vale sua vida Eu rio do passado Que dificulto lasia Barra perde a vida Pela noite de prazer Busque Deus e agrada O palado é do beijia Especi no bolso Fala o que tu quer beber Como que o BN ter feito tanto dinheiro Tá largando trap pra trampar de fazendeiro Pipu e Frajola Bebeto e Romário Mery tá cantando mais do que Roberto Carlos Barra mina louca tá parando do meu lado Sempre rindo do comentário de renda Eita fala porque o seu saldo tá zerado Se eu cheguei aqui foi sofrimento pra caralho Eita fala porque o seu saldo tá zerado Eita fala porque o seu saldo tá zerado Fala pra mim meu mano Ha 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 Aonde eu sou cria, bala, come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida O que tem mais sobre você é favelado Faço muita grana, a bolsa tá muito pesado Vindo seu peixe, mas eu sou muito respeitado Não tô rico ainda, por isso eu pego outro prato Joana, essa vatia, meu presente é lá de quatro Não quero contrato, não vou fechar com mandado Preto e branco, junto, tocando fogo racista Bote tá bonito, coitado do Caio Castro Eu me vicio com esse gemão, não é bom demais Light, cara, bola, tipo, me dá muita paz Eu tenho Ferrari, muito menos diamante Você é a mais gostosa, vale a marca e meu amante Pertivo bolado, várias cadelas cercanas Gelo no meu copo, da mulher me namorando Minha presa é só marcar, Tia Reiter tá me observando Vou tornar de mentir, mas acabou copiando Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala, come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala, come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida O balanço 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 Plantas tá na piscina mais tarde Só convoca as amigas que transam Sem biquini, fica à vontade Sem celular porque se não esclarece Joga essa bunda pra mim Batendo palma com a bunda pra mim Gosto tanto quando desce assim Diz que ama, sei que ama meu time É mais fácil assim, bem fácil assim Sem mentiras eu prefiro assim Cai o cinza no meu banco de couro Ela mamando pedindo leitinho BLKs, duas equipe no baile Barada nada, cheiro de planta Pesta na piscina mais tarde Só convoca as amigas que transam Sem biquini, fica à vontade Sem celular porque se não esclarece Já que começou, então não Pare e te deixo piscando igual tubo de lança Garrafa, arroial, salu Morena, joga o bumbum Senta que eu te deixo forte Ela é cachorro e não morde O bolso só azul Dá vitrine e leva o tour Trajadão, tô de tom forte Quem tá de fora se morde Garrafa, arroial, salu Loura jogando o bumbum Pode vir que a firma dá forte No bolso é varo uma loja Garrafa, arroial, salu Morena jogando a bunda Vem que a tropa tá forte Trajadão, tô de tom forte Tá em cima da hora, o band tá batido Vem que eu mais um gol, olha a barra vai voar Quem não é, ela não se esconde É papo de vadio Quem correu, quem pulou O bonde vai cobrar Nunca brotou na divisa E quer falar que sofreu Atitude, disposição, quem me protege é Deus Seu brotar lá na real Tô vê quem mais se fudeu Tá dominante, eu dá batido E o pau me envelhecer O crime é vida louca E a bala come e solta E a boca tá vendendo demais Para a falta no óleo Minha danada tá sem pio Eu vi um ano sentado ali na esquina Só que hoje em dia ele já não tá mais lá Nunca pensei que nunca mais é ver meu cria Que um dia jogava bola mas morreu portando a cara Tô cheio de ódio, por quê? Quando eu precisei, cadê? Agora é fácil de falar que sempre soube Falsos vão te engrandecer Mulher, ouro e poder Nem todo mundo que te abraça aqui tá junto com você É a fábrica de bico, arsenal de hit novo Só falava mal de mim, hoje quer rimar pra meu ovo É a fábrica de hit, arsenal de bico novo Se hoje em dia nós tem muito, é porque já teve pulo É a Lcast, já tramei meus planos E eu não vou falhar Pra um microfone, pra outros ocorrer Essa vida é curta, essa vida é curta E eu não vou parar, eu não vou falhar É muita história, muita esperana pra contar Lcast Tá em cima da hora, o bonde vai partir Vai me vender mais um gole, a bola vai no ar Quem não é, não se esconde, é papo de batida Quem correu, quem pulou, o bonde vai cobrar Tô um cabrão, tô na divisa E quer falar que sofreu Atitude, disposição, quem me protege é Deus Se brotar lá na real, tu vê quem vai se fuder Tá dormindo, tchau da matinha, o pão me envelhecer Porque minha vida louca, minha bala come e solta Minha boca tá vendendo demais Para a falta no óleo, minha granada tá sem pino E minha pistola já tá de pau pra trás Muita amalante tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com o daddy Muita amalante tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com o daddy Dente amarelo, cara e dourada Nada malvada, botela de quadro Tenho nota amarela, tenho nota laranja Tenho nota de céu, tenho o que você quer Trajado de armani, tô andando de grife Sedenta e safada, quero meu boquete Canteira safada, eu tenho vários malotes Hoje minha grana, eu compro a tua postura Tênia da dioda, 10 mil de marola Jóia brilhando, ela tudo se goza Branco abusado com jean de darmani Faço qualquer bagulho e eu viro amado Joga a buceta pro mano baiano, joga a buceta pro Dante pro Pete Rebola jogar pra minha tropa Puta danada, puta danada Muito malote tocado na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso, vem fudê com neve Se quiser fudê é só ligar pra mim Desculpa não sou de dar papo ingostoso Baby rebola com muito carinho Minha nota voando, vem joga o cozinho Mano dê like o mais brabo do jogo Então mostra pra eles como que se faz Bora vadia 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 Eles tão tudo errado eles só querem hype Danada safada tá toda molhada Doida pra fuder com NGC Daddy Queda a buceta brotar nas casinhas Hoje eu tô fode com NGC Daddy Corrente brilhando, pesa no pescoço Olha pro vulgo a NGC Daddy Corta o malote na frente dos canas Melhor tu respeita o NGC Daddy Muita malote tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso, vem fudê com NG Daddy Muita malote tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso, vem fudê com NG Daddy Bigodinho fininho, cabelinho na régua Jogadão pelo manguinho, DJ Chris Beat Acende o skunk, fumaça, sai no teto solar Whisky, jeans, ciroque só pra elas poderem embrasar Roleazinho de Porsche, várias piranha pra marolar Só na loja da Lacoste, hoje eu gastei 20k Clique, clique na Glock, não é relógio, é cheiro da morte Sou tipo robinho, derrubando os ricos e dando pros pobres Nó nasceu, foi pobre, ficamos ricos e não foi com sorte Cada lagrima que foi derramada vai ser compensada gastando uma lote Hoje eu compro o que eu quero, fumo o que eu quero, porque eu posso Várias piranha linda, tipo motilo, joga pra troca Quando eu passo no baile, se invejoso, barbe me olha Pouco tempo na pista, vem mais dinheiro do que história Minha nozinha, tem nem 15 anos, importa R10 Sempre assim, no cotidiano, somando os papéis Sem falhar, êxito nos planos, queridinho do chefe Tropa tá sempre avançando, só empilho e investe Porque noz é por isso é mistura Na escola da vida é outra literatura No banco carona, tem um kit que te costura Honrado conquista, Deus olhou pela minha luta Fazendo o meu nome, machucando essa piranha Trabalho pro homem, traje é grife de brilhante Filipe, Plinho ou Armanha Elegância na minha dama Quebrando o padrão de longe Visto só do Tchigabando Quero dinheiro, quero b**** Quero conforto pra minha família Se não fosse por causa dessa porra Tavo no asfalto correndo de polícia Vida bandida, varar piranha É pouco tempo, olha o que eu conquistei Menor de idade se envolve no crime dentro da favela Com a vida de rei Hoje tô pisando fofo Mais um quilo no pescoço Esses caras são escrotos Tão fazendo treta Essas putas de internet Chutando cachorro, humor Tem menos de um ano, olha o que eu consegui Vejo vários mandados querendo o meu fim Antes queria só roupa de marca Parece que hoje elas querem me vestir Hoje eu só quero viver essa vida de rei Ei Se for viver muito ou pouco Sabe que eu não sei Ei Gastando a nota agora chegou a minha vez Ei Gato mesmo porque essa vida não leva a nada Ei Hoje eu só quero viver essa vida de rei Ei Ei Se for viver muito ou pouco Sabe que eu não sei Ei Gastando a nota agora chegou a minha vez Ei Gato mesmo porque essa vida não leva a nada Lame da favela Faz dinheiro e tem carro de luz Elenco em campo Fechadão lá com a tropa do bruxo Espirra no lanço Faixa rosa quer puxar minha blusa Noite é uma criança No final nossos caminhos se cruzam Boto pra subir balão Se tu quer fuder na onda Ah, fácil te ter na minha mão Porque nós que sabe jogar O manto da seleção Da cor o camisa desta lá Nosso brilho faz joia ofuscar Vi mandado minha nova estalar Trajadão Trajadão Pus cria Calma e sem estresse Manda subir tu sobe Se mandar descer tu desce Química bandida Só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo Agora a mágica acontece Yeah, yeah Bedrinho de led Elas pedem Dança, lance Baile em chiclete Dança, dança Com a tropa do chef Pus cria que te deixa mec Pega uma lote triplique Fim de semana é chuva de whisky Vou curtir minha lili nessa city Passando batidão pela bleach A minha tropa é pra frente Parando a postura Só crendo o bagulho E ninguém perde a linha Pra deixar elas meca e teguinha Ela é linda até mastigadinha Na mola eu adoro essa vida Na orla vistão da princesinha Vai na praia pra fria marquinha Vou roubar o coração das bandida Vão no gelo igual o urso Tem magia pra tropa do bruxo Bela você não peita Se o nome cê tô peita Tu bebe tu tá maluco Faixa rosa ficou rissada Sai do baile até de madrugada Cai pra base dos cria E não quer mais voltar pra sua casa Trajadão cusquiá Calma e sem estresse Manda subir tu sobe Se mandar descer tu desce Química bandida Ah só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo E agora a mágica acontece Viajo pra resolver Alguns assuntos de negócio Mas tô na atividade Pra não levar nenhum bó Toca e olha pro lado Taca fogo no x9 Se tu for playboy Nós pega emprestado e não devolve Meus de racinha são águia Sempre tá pronto pro bote Minha Kenny zero bala Lancei o jaca no porte Mudei de vida do nada Dinheiro e piranha chove Brota na base com a amiga Que a tropa te deixa forte Ela quer me dar Porque eu ando elegante Trajado de lacoste Com o curso ignorante Nós somos protagonista Esses cara figurante Buscando a sempre para Mas nunca achar fragante Já falei que sou artista Não sou traficante Multiplicando notas De uma forma impressionante Perguntar se isso é vida E pra mim é um bastante Vou falar quanto que eu ganho Não se oprime nem se espante Trajadão Cusquiá Calme sem estresse Manda subir tu sobe Se mandar desce tu desce Química bandida Só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo E agora a mágica acontece Trajadão Cusquiá Calme sem estresse Manda subir tu sobe Se mandar desce tu desce Química bandida Só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo E agora a mágica acontece